20 cachorros, estourou o bicho pode pensar que não é você tem um no meu o rosto que tem eu tenho tudo vc 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 Já acordei me senti no pneu Aro blindado nada nunca vai me furar Mas vegas no meu caminho eu vou quebrar Só depende de você se eu corre e virar Vida de vaqueira Cada vaquejada eu fico mais rico Botando no chifre do boi Te vejo outro taladão Que é bala azul Ai meu doce Joga joia na buu Eu fiz o fundo Eu fiz a mina com surto Se jogou eu pego uns gritos A nega eu to lucrando Joga o placão no consulto humano Acelerando enquanto essa puta me chupando Eu e os mano Fazendo furto e passou o pano Empilhando, nega elegante Segue pilhando Aqui nunca passa nada Ela quer conto de fadas Luz e querendo fama se rola com um canalha Pego a bailarina Faço ela se chica todinha Tô junto com a filha Agora todo mundo é família Foda-se essas minas Ricos não precisam de vadias Tô com a ficha limpa A grana que me tirou dessa vida Renascina chica O brilho me deixa atraente Niga Vigilão gera na tua filha Essas negas daram a putaria Eu nem preciso comentar Outro patamar Tô me envolvendo pra gringa Um superstar Jirji Rokstar Spinficult Obrigado.